Almas amadas, minhas meninas, gostaria de vos dizer ainda sobre a Rosa Cruz. Antes de tudo, gostaria de mais uma vez deixar claro que eu não falo em nome da Fraternidade de Rosa Cruz dos cristãos místicos, eu aconselho que conheçam, porque senão não entenderão o que eu falo, mas o que eu falo é sobre o cristão Rosa Cruz em si e há uma diferença nisso. Peço licença e vos convido todas, almas queridas, a continuarmos caminhando de modo de você emocional, dentro da observação daquilo que nos é permitido ver, para que possamos discernir o que Deus nos dá e como nos prepararmos cada vez melhor para uma contemplação mais apurada, conforme nos forem doados dons apropriados para tal. Eu falo muito sobre o catolicismo e poderiam se perguntar, mas afinal, por que ela fala tanto da Santa Igreja e nos exorta a segui-la, se a ideia é seguir a Rosa Cruz? Isso se dá, meus amores, porque a Rosa Cruz é a responsável por vos preparar para seguirem para o catolicismo, mas um catolicismo ainda mais maduro do que é ofertado a simples leigos. todos nós teremos que aprender sobre os ditos fogo e água, todos nós teremos que ter ambos em nós bem formados e conformados, ainda que isso não signifique que não tenhamos uma predominância de uma via durante parte do caminho. O trabalho é sempre desenvolver ambos e, com o tempo dado pelo Santíssimo, conseguirmos equilibrar essas duas qualidades em nós, que são maravilhosas, trabalhando juntas, assim como o amado João trabalha junto do Santo Pedro, assim como a hierarquia humana hoje trabalha junto da hierarquia de Escorpião, os senhores da forma. Um não é possível sem o outro, e somos criaturas tão elevadas, ainda que sem sabermos que os senhores da forma se conformam a nós, por isso nos é permitido, ainda que haja consequências, deformar as coisas. Aliás, aproveito para me corrigir e dizer que quando alguém não age em caridade, a forma eterna do amor, não é porque age de outra forma, só a forma no amor. Mas o que acontece é que a pessoa deforma o que foi doado, criando abominações. Então, a aplicação da forma não é perene, não é estável, porque nos é dada a liberdade e o livre-arbítrio de deformar as coisas, por mais inacreditável que isso pareça. Por isso, ser obediente é importantíssimo, ainda que seja difícil. Difícil, dificílimo. Quando falei do casamento, por exemplo, na carta anterior, pela igreja, não é possível um segundo casamento, especialmente no caso das mulheres, que só podem se casar uma vez sob qualquer circunstância, ao menos até onde eu saiba. E, de fato, é importantíssimo vivermos isso. Não só porque seja catolicismo, e aqui esse é um exemplo, tá? Então, é importante viver as premícias, os dogmas, as regras e leis do catolicismo. Não por conta do catolicismo em si, em termos banais, mas porque quem olha sob a luz da razão essa maravilhosa dádiva, que é ficar solitária, viúva até o fim, vê que dentro desse simbolismo está o fato de podermos conscientemente viver o que o Espírito vive. Uma vez saídos dessa matéria, nenhum outro Espírito pode habitar o nosso corpo, ou ao menos não deveria. Por isso, aliás, é falsa a história de que São Francisco seria um homem que, havendo morrido, teve seu corpo disponibilizado para que o Espírito de São Pedro o habitasse. Isso jamais aconteceria, tá? Ainda que seja uma deformada ideia com uma aparência muito bonita. O fato de nenhum outro Espírito poder habitar a matéria que nos foi reservada é como o casamento para o viés feminino, não podendo o que é feminino ser habitado duas vezes. Nenhuma matéria deveria ser usurpada dessa maneira. Não quer dizer, é claro, que a magia não exista e que isso não aconteça. Mas é abominável. Uma mulher que aprende que a via que ela se sujeitou a aprender é a da matéria e por isso ela veio num corpo de mulher. Então, ela veio e se sujeitou a uma via cuja conformidade está em relação à matéria, em se tornar representante dela, isso faz com que, de fato, o casamento só possa ocorrer uma única vez para ela, para nós, no caso, caso um dia me aconteça. Assim como o homem pode casar-se em caso de viúveis, por exemplo, porque o Espírito pode renascer em outra matéria e o faz realmente. Então, nós vemos como o casamento, ele diz respeito, de fato, ao nascimento. Nascimento de união de Espírito e matéria. Por isso, há seres espirituais, que são os angelicais, e há seres materiais e espirituais, que somos nós. Nós realmente possuímos uma dádiva que é digna de causar espanto aos deuses todos, me referindo a deuses aqui em termos de seres espirituais que estão hoje, aparentemente, acima de nós. Por isso, também, a roda do zodíaco tem a referência do corpo físico e vital no caminhar anti-horário. As casas de 1 a 12 vão no sentido anti-horário e os planetas caminham no sentido anti-horário, sendo que eu já explicitei em textos, em poesias, sobre a astrologia, que as casas terrenas, de 1 a 12, representam o corpo físico e os planetas em si, o corpo vital. sendo o processo mais elevado, supostamente mais elevado, enfim, o corpo físico é tão importante quanto a mente, mas um processo em si mais elevado em termos da nossa caminhada, porque o nosso corpo físico já está extremamente lapidado, então, uma elevação na nossa caminhada é lapidarmos o que está acima disso, o que nos foi dado mais recentemente, sendo esses o corpo de desejos e a mente, que são representados pelos signos e pelos aspectos que são formados no mapa, sendo, então, esse processo, o processo mais elevado de lapidação, mais atual, ocorrido no sentido horário, porque os aspectos, ainda que sejam verificados através dos planetas, eles dependem principalmente dos signos e constelações, então, é muito mais delicado do que só colocar os aspectos em cima dos planetas, tá? eles estão primeiramente conectados aos signos e por isso que se fala que a mente ela aderiu de uma tal forma ao corpo de desejos que se tornou perigosa. No que concerne ao mais elevado, nós somos a hierarquia primeira, peixes, sendo Pedro o primeiro dentre os doze com toda a certeza, a pedra de fundamento, aquela sobre a qual todo o resto vai sendo conformado, sendo a nossa evolução mais do que crucial para a evolução de todo o resto, não são só os seres atrasados que dependem de nosso exemplo, mas mesmo os mais exaltados, a glória deles não supera o que Deus reservou para nós enquanto filhos dele, porque nesse processo como falávamos, peixes que a décima segunda casa, que habita a décima segunda casa, é o primeiro no sentido horário. Então, Deus realmente esteve entre nós. E cada vez que eu mesma penso sobre o Deus do universo ter se feito carne para nos ensinar e nos salvar, é algo que chega a dar vertigem de tão imenso. E por mais difícil e até megalomaníaco que pareça e as aparências enganam, é um fato que o Deus do universo esteve aqui em carne, encarnado, em nascimento pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Por isso é preciso ter muita humildade, porque para ver a megalomania, por exemplo, é um tropeço. Pensar que foi o Deus do nosso sistema solar que veio até nos ajuda a manter a sobriedade, achar que tem outros deuses, etc. ajuda a evitar a sede de poder, evitar cair, enfim, justamente na citada megalomania, no orgulho que é a maior de todas as vaidades. Mas é para isso, só para conter, para contermos, melhor dizendo, em sobriedade. então tudo bem que seja enquanto for necessário, mas a história verdadeira do livro da vida não é só isso, e os mistérios são muito maiores, podem ter certeza. Então, quando falo do catolicismo e sobre nos conformarmos a ele, não é por pregação de igrejinha, de religião, como nós tomamos no dia a dia banal, cotidiano nosso, de ah, vai para o céu e para o inferno, você tem que se salvar, vai lá e passar a frequentar por conta de estilo de vida, por bater cartão, não é por dogma de imposição e subserviência que eu falo aqui, mas porque qualquer pessoa que saiba reconhecer os símbolos e arquétipos vai receber os símbolos em si mesma, o que significa que receberá o Espírito Santo nela, receber o Espírito Santo é algo imenso, é indescritível, para isso é preciso passar por todos os sacramentos da igreja, é preciso porque vemos que essa é a única via verdadeira, nós passamos a ver verdadeiramente que o batismo, por exemplo, é como o sangue que sujo retorna ao coração voluntário do universo e precisa passar pela água, ser feito água, precisa ser limpo para que possa novamente ser levado a outras partes do sistema e fazer seu trabalho, cumprir com missões de verdadeiramente manter a saúde do corpo universal, que é a igreja, que é a família, que é a comunidade, que é a fraternidade, porque todas essas coisas são apenas oitavas umas das outras, sendo todas uma única nota em si mesma. Então, um verdadeiro cristão Rosa Cruz jamais reclamará de seguir os preceitos da Santa Igreja, assim como João jamais abriu a boca para reclamar de Pedro, até porque ele sabe que ele mesmo é muito mais propenso a se tornar um Judas caso caia a qualquer momento, pois se um sangue sujo, um filho pródigo chega ao coração de forma inapropriada, ele certamente o trairá com um beijo, e isso dói de uma maneira que desejo que nunca precisem saber como seja. Por isso que não basta estar ou mesmo ser da fraternidade para se dizer cristão Rosa Cruz. Ser um verdadeiro cristão Rosa Cruz é passar por um fogo muito maior do que os da fraternidade ou escolas outras conhecem. É ser capaz de realmente ver a igreja, ver o corpo de Cristo e submeter-se a ele, porque ele é o mestre Rabuni, Rabi, como disse nossa querida, nossa amada, nossa senhora Maria Madalena e eu anseio pelo tempo em que tudo isso acontecerá e saberão do que falo e verão o que vejo e escutarão o que eu escuto porque é lindo, é um milagre realmente, é ver a poesia, é ver Maria o tempo inteiro, é amá-la de uma forma castíssima como seu marido São José que foi dado a Pedro, porque os ditos da água também devem aprender a maneira certa de usar as chaves. Chaves se relaciona a Hércules ou Heracles, um dos principais, se não o principal herói formado por Quíron, eu já falei na poesia do Quíron como o Quíron é relacionado ao Espírito Santo e a São José, nosso amado São José, Senhor grande, imenso, Senhor Rosa Cruz que foi dado a Pedro para ajudá-lo nos mistérios que ele ordena. São José é aquele que fez um trabalho hercúleo antes de todo mundo e o trabalho mais hercúleo além de abrir a via para os doze é morrer como Quíron para que haja a possibilidade de redenção de Prometeu e o restabelecimento do fogo. então São José representando tudo isso foi dado a Pedro não à toa Pedro representa o casamento por isso que só Pedro tem autoridade sobre o casamento só a igreja constitui um verdadeiro casamento mas ao mesmo tempo quem nela trabalha como o clero precisa ser celibatário porque o celibato como eu falei na carta anterior se relaciona a João então a via de entrada é pela chave do celibato e acabam enfiando os pés pelas mãos porque é realmente uma chave complicada se você usa de maneira errada ela trava e enfim é isso causa problemas inimagináveis então é muito delicado mas é por isso que o celibato foi dado a igreja assim como o casamento é dado a João João era o celibatário Pedro era o casado é mais uma vez a inversão dos polos o que é de um é dado a outro e o que é de outro é dado a um por isso que João recebe as mulheres as discípulas de Cristo Jesus as suas amadas e como como Cristo não daria as suas amadas as suas companheiras para o próprio para o próprio amado então as mulheres de Cristo Maria e Maria Madalena são dadas a João em casamento assim como José como chave como molho é dado é dado a Pedro é dado a Pedro e por isso quem é Rosa Cruz deve casar-se é bom que se case é bom que se case é que se case dentro da igreja agora é claro para isso requer uma maturidade imensa imensa mas é maravilhoso uma vez que nós conseguimos ver os símbolos porque é isso que eu quero dizer aqui quem faz o estudo de ciências ocultas quem começa a ter o dom de observação desses símbolos todos e ver o que eles representam ganhar a possibilidade de vivê-los por vontade própria então é bom que assim o faça então uma mulher que faz um estudo desse se se casa se o homem morre ou divorcia por qualquer coisa que seja enfim se há qualquer tipo de separação justa ou mesmo injusta porque não há separação para Cristo mas ainda assim se houver qualquer motivo ou qualquer mundaneidade que o separe é bom que ela permaneça sozinha porque é bom que se cumpra na pele no corpo físico que se conheça no corpo físico o que as coisas superiores nos falam porque o corpo físico ele é o instrumento mais elevado que temos e por isso que ele é referente a Deus Pai como nos diz a fraternidade o corpo físico se liga ao nosso espírito divino e a figura do Pai a pessoa do Pai assim como o corpo vital se relaciona ao espírito de vida que estão relacionados à pessoa de Cristo e o corpo de desejos se relaciona ao espírito humano que estão relacionados ao espírito santo a pessoa do espírito santo então o corpo físico é a forma mais elevada de se aprender profundamente uma lição quer aprender as coisas realmente do mundo oculto vivas na pele na pele agora é isso para viver na pele é preciso se conformar ou seja tomar forma com o catolicismo e a voz que muitas vezes estudais apenas para acumular ciência Deus esconde de vós aquilo que é mais precioso tanto as pedras quanto os metais verdadeiros e pérolas e mesmo que tenham acesso a todas as pérolas jamais poderão usá-las de maneira realmente adornarem os vossos membros e dos outros porque Deus conhece verdadeiramente os vossos corações pois vossos corações foram feitos a imagem e semelhança do dele e quando deformais isso ele sabe ele sente ele pulsa em dor e lamento é claro que é uma dor como a de um pai que vê seu filho fazer algo com o qual não concorda porque não há acorde não há core batendo junto não há couro não há caridade mas Deus perfeito como é mantém consigo a alegria já que tem todo o necessário para a cura para exortar seus filhos a se lembrarem das coisas que foram ensinadas desde quando éramos muito pequenos vós podeis não se lembrar meus queridos mas quando éramos ainda apenas uma semente Deus estabeleceu toda a base desde lá já nos eram contadas as histórias de como poderíamos um dia retornar porque sairíamos da casa uma hora e nos negaríamos a voltar fosse como filhos passivos ou pródigos sendo que somos ambos todos realmente então ele e a nossa mãe já nos ninavam ao som do que seria a base para um dia usarmos como chão como caminho para o retorno tal qual novos homens ressuscitados em Cristo Jesus após nossa queda em Adão sim o próprio Deus falava conosco como um pai a seu bebezinho e quando ainda meninos ouvíamos e seguíamos suas diretrizes e parâmetros e víamos o exemplo dele aos poucos conhecendo ainda dentro da inconsciência de nós próprios tal qual Plutão tal qual Adão mas de maneira primitiva de maneira imatura e infantil conhecendo ou seja vivendo em união de sabedoria com inteligência que é o conhecimento em si mesmo porque escolhíamos os frutos que é a inteligência e saboreávamos cada um deles que é a sabedoria basta buscar a poesia da sabedoria da inteligência e do conhecimento já feita que eu falo mais sobre isso caso queiram então um dia provamos o que não nos era lícito chegamos na puberdade por assim dizer chegamos num ponto em que acabaríamos tomados pelos desejos não porque Deus programou a hora errada e nem porque suas criaturas nos dotaram de corpo de desejos num momento equivocado nem sequer isso tudo é perfeito e a adolescência humana mesmo a genética jamais deveria ser postergada seria inclusive quebrar com a forma perfeita que é de sete em sete o que acontece é que há filhos que dão pouco e outros que dão muito trabalho há filhos que se revoltam e nunca mais saem da adolescência mas isso porque não tiveram base porque não ouviram desde o começo porque foram se deformando desde novos por mais que o pai tentasse de tudo para que isso não ocorresse é realmente semelhante à vida humana ainda que sem entrar num psicologismo da queda a queda não é psicológica a queda é espiritual realmente tá mas semelhante à vida humana psicológica também e inclusive biológica genética hormonal quando observada em profundidade e calmaria porque tudo provém de Deus então aquilo que não está dentro da forma que nos foi dada é deformação mas mesmo a deformação é através da forma que se deforma então por isso que se fala que mesmo na tentação da serpente em relação a Eva havia verdades ocultas ali porque seríamos de fato como deuses etc sim porque qualquer negação ela provém do sim qualquer escuridão provém da luz não porque a luz a cria não porque o sim cria o não mas porque enquanto criaturas essa é a possibilidade que se nos apresenta para haver sombra tem que haver luz para haver negação tem que haver afirmação só que o oposto não é verdadeiro nem sempre inverter as frases e as afirmações é algo que continua sendo verdadeiro então mesmo que se diga ah mas se não há luz então há escuridão total isso não é verdadeiro porque aquilo que é negro obscuro mesmo a cor preta é aquela é aquela que absorve a luz é aquela que absorve todas as cores que são irradiadas pelo branco então é preciso que haja luz para que exista a escuridão é preciso que exista o branco para que haja o preto e o contrário não é necessariamente verdadeiro então é preciso tomar muito cuidado tanto com a inversão de frases quanto também o fato de falar aqui em termos psicológicos não significa que a queda seja algo psicológico só na cabeça do ser humano isso também não é verdadeiro isso ocorre em todas as instâncias e é urgente não sei se urgente mas é capital é caro é importante que consigamos observar que isso ocorre no campo espiritual que a queda é espiritual para além de psicológica para além de material para além de cotidiana então voltando a analogia do pai e do filho nenhum pai deseja um filho deformado nenhum pai deforma seu filho em si mesmo ainda que um pai humano possa corroborar para tais deformidades mas o nosso pai celeste ele é perfeito não sendo o caso dele ter sido responsável em nada ainda que amoroso como ele é eu não me espanto dele enviar seu filho para tomar para si sobre si todos os erros especialmente os nossos a salvação nossa por Cristo Jesus é verdadeiramente como se Deus se responsabilizasse pelo nosso desvio pela nossa queda pela bifurcação do nosso caminho é como se ele quase dissesse que realmente ele errou mas obviamente ele não pode dizer isso porque isso é mentira então o que que ele fez o que ele fez faz é nos mostrar que mesmo não podendo assumir em si a responsabilidade de todos os eventos porque ele não foi responsável pela nossa queda ainda assim ele toma sobre si a gravidade dos acontecimentos vós vós conseguis ver almas minhas o que eu falo aqui é imenso não porque eu vos falo mas porque Deus quer que eu diga a vós para que saibais e tenhais o meu testemunho enquanto eu mesma enquanto nascida para ser vosso exemplo eu me conformo ao catolicismo e aos vossos olhos me torno uma cristão rosa cruz para que vejam que tudo isso ocorre em verdade verdadeira pois tendes como testificação a minha morte e o meu nascimento em imitação do nosso Mestre nosso Guia nosso Salvador nosso Rei nosso Deus e que seja feita a vontade do Pai agora e sempre então meus amados amigos amém sejam caridosos a todo momento busquem isso busquem de todo coração de todo espírito de toda alma em todas as ações vossas porque não há alegria maior do que viver no amor de Deus em sua plena forma sendo amigos da hierarquia de escorpião seguindo a rosa cruz ouvindo seu Senhor São João então leiam os evangelistas todos leiam especialmente em épocas de grandes festas como agora no Advento leiam e esforcem-se por ouvir as palavras com vossos corações realmente sintam o sangue correndo em vossas veias quando o fizerem prestem atenção no ritmo cardíaco ouçam cada versículo afirmem cada verbo a Bíblia Sagrada é Cristo Jesus é seu corpo é sua igreja é lar de Maria a Virgem porque é na Bíblia que está a poesia mais perfeita ela é a senhora que ordena a igreja por isso que a arte a verdadeira arte leva até a nossa mãe em si mesma sendo que a beleza da arte só é verdadeira se ela for filha da Bíblia por isso só existe arte sacra que é uma redundância na verdade o resto o resto o resto é Babel torre que um dia será atingida então ouçam os santos e busquem a arte dos que falam de Cristo ainda que de forma oculta pois todos trabalham muito para que vossos corpos almas e espíritos voltem para casa entrem em casa pela porta da frente como verdadeiros filhos filhos do homem filhos de Deus porque tudo o que temos é porque Ele nos doou e nos deu e saibam que até os santos não têm acesso a todas as coisas quando Cristo Jesus estava entre nós os doze também não entendiam muitas das coisas que Ele dizia fossem público ou em particular só com o tempo tempo do Pai é que os santos vão enxergando como Deus é grande maior do que jamais imaginariam ser Pedro foi o primeiro a reconhecer isso João no segundo o que significa que realmente começa aqui na Terra conosco em nós o reconhecimento do Deus do Universo e a pregação e santificação do Universo e de todas as criaturas já feitas isso é de uma responsabilidade gigantesca é quase inacreditável de tão imenso então eu vos peço eu vos exorto com toda a força que há em meu sangue com toda a luz e amor que habitam o meu coração e minha mente orem roguem ajoelhem-se busquem viver verdadeiramente peçam para Deus que Ele vos veja que Ele venha com o Seu Reino que Ele vos tome por discípulos porque eu vos garanto não há maior honra do que essa e busquem conhecer a Igreja Católica mesmo que sem frequentar não precisam se forçar ao que o Espírito Santo não os compele a fazer verdadeiramente mas busquem ter dentro de si ferramentas porque vós sereis como as noivas sem óleo quando o noivo chega então estudem eu vos imploro leiam o Catecismo eu mesma estou gravando ele todo então ouçam leiam leiam os autores católicos leiam coisas ocultas também mas mantenham o foco saibam que o principal é Pedro não adianta nada saber sobre anjos arcanjos serafins querubins conviver com eles se não se olha para o ser humano em si mesmo de nada adianta todas as matérias que nos foram dadas todos os espíritos que nos são dados o tríplice espírito e a tríplice matéria o tríplice corpo se não aprendemos a usar a mente João São João ouve a Pedro e Pedro recebeu o maior herói nosso pois José é maior que João eu vos garanto José é como Jacó não sendo maior que o próprio que o criou mas tendo uma exaltação imensa que está ainda oculta a nossos olhos mas será revelada na hora certa então almas minhas façais como Maria cantem dancem sonhem e também orem o tempo inteiro tenham leveza pois o manto de Cristo são asas de fogo e o véu de Maria o véu de Maria é um mar cristalino de beleza transparente reluzente feito seda assim vós sereis conformado um dia tal qual água e fogo que voam alto para que todos vejam e assim glorifiquem a Cristo Jesus o Deus do nosso universo inteiro sim porque pregaremos por todos os planetas por todos os sistemas por todos os cantos existentes e observáveis já feitos e isso é imenso é indescritível é a maior das bênçãos então escutem almas amadas porque quem vos fala pela minha boca é o nosso mestre é nosso pai e nossa mãe e junto todas as criaturas celestes porque todas querem continuar caminhando todas aguardam em tremendo espanto a coroa da criação ficar pronta e vós tendes parte nessa prontidão pois sois os metais pedras e pérolas nas mãos do único santíssimo artesão que com o seu sopro faz de nossa terra nossa matéria uma joia uma obra de prima beleza bondade e justeza eu vos amo eu vos amo eu verdadeiramente vos amo espero que dê para ouvir o amor no som da minha voz quando trabalho para que eu diminuindo ele em vós cresça acreditem é verdadeiro nós temos um rei e nós somos herdeiros e co-criadores de seu reino creiam vós sois guerreiros em bom combate sois médicos em cura de santidade sois buscadores em companhia da sabedoria sois músicos pescadores com vossas cordas que vibram sois artistas criando um mundo verdadeiro sois poetas pronunciadores do verbo em casamento com a poesia sois como Cristo Jesus sois como Maria sois como os apóstolos porque sois como uma Bíblia e eu vos leio a todos eu vos leio a todos eu vos amo como Cristo Jesus vos amou que todos permaneçamos no amor tendo fé tendo fé e esperança tendo alegria e confiança em casamento de nova aliança eu vos amou e já não sou eu quem ama mas Deus que Deus seja convosco agora e sempre meus amores amém o eaten amén amém 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 Obrigado.